Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Música Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática importante dentro do cenário da História que é alta e abaixa a Idade Média, onde a concepção de características importantes fazem essa diferença entre o que foi primeira fase e entre o que foi a segunda fase. Dentro dessa relação estaremos apresentando cinco características importantes aqui para então conhecermos um pouco mais sobre esse tema tão importante para a História. Aqui nós trazemos então a concepção da alta Idade Média que se inicia em 476 a 1100 e a baixa Idade Média que se inicia em 1100 e ela vai até 1453. Então quebrando um pouquinho aquela lógica, nós iniciamos essa fase com a alta Idade Média e passamos da alta para a baixa Idade Média, o que é uma concepção importante para compreendermos então esse processo que se constrói na Idade Média. Vamos então para a nossa primeira característica. Música A política A política, ela se diverge basicamente de todo o processo anterior que se construiu na Antiguidade. Quando tratamos basicamente da alta Idade Média, nós temos algumas características importantes, as quais são a formação dos reinos bárbaros, que se formou a partir das conquistas dos territórios, o reino de Carlos Magno pertence a essa fase também, nós temos o apogeu dos árabes bizantinos e bizantinos, que faz parte também desse cenário, ou seja, da alta Idade Média, e nós temos a formação do feudalismo, que se faz principalmente dentro dessa fase da alta Idade Média. Para a baixa Idade Média, nós temos então as cruzadas, que vão fazer parte desse cenário, nós temos a guerra dos 100 anos, que é entre França e Inglaterra, que também é um aspecto extremamente importante, que se faz dentro dessa estrutura, nós temos a formação do parlamento inglês, que se faz diante de toda uma concepção a partir do absolutismo, e contradizendo o absolutismo também, e nós temos o auge, o declínio do feudalismo político existente na Europa. Vamos então a nossa próxima característica. A economia. Aqui nós temos então, para a alta Idade Média, nós temos o abandono das cidades. A partir dessa estrutura, nós temos uma relação muito mais forte, principalmente com a área rural, que vai ser uma característica desse cenário. Nós temos também o abandono da moeda, que vai prevalecer dentro dessas estruturas. O processo das trocas das necessidades, daquilo que se fazia dentro das estruturas feudais, vai ser muito mais forte dentro dessa relação. Portanto, a moeda passa a quase sequer circular dentro desse cenário. Nós temos o declínio do comércio também, que vai se estabelecer dentro dessa relação. A retratação da vida econômica, ou seja, ela vai se reformular dentro desse cenário. E, obviamente, fortificamos aqui também, dentro de toda essa estrutura, essa formação do feudalismo, que se faz dentro dessa relação, que é uma relação agrária. Para a Baixa Idade Média, nós temos, então, o desenvolvimento de uma economia comercial e urbana, que vai modificar esse cenário também, ou seja, as feiras com o Oriente. Então, essa formação, ela começa a se modificar dentro daquela estrutura. Bem como também o auge e o declínio econômico do feudalismo. São duas estruturas que vão fazer parte, então, dessa concepção, ou seja, desse segundo momento que nós temos, que é a Baixa Idade Média, que vai ser o resultado de várias estruturas componentes da Alta Idade Média. Vamos, então, à nossa próxima característica. A Sociedade A sociedade, ela vai apresentar também características diferenciadas dentro desse cenário. O declínio da vida urbana, ou seja, como falamos anteriormente, nós temos uma relação muito mais forte dentro das características rurais que vão se estabelecer dentro dessa fase. Os costumes rudes e grosseiros, que vai ser efetivamente uma das relações que se faz principalmente pelos povos bárbaros que vão dominar esses territórios antes de domínio romano, principalmente. Outra característica, nós temos também a instabilidade social. Vai ser uma relação dentro desse cenário da Alta Idade Média, ou seja, esse processo de formação e auge que nós temos aqui, que citamos para vocês. E, obviamente, tudo isso vai contribuir, então, com essa formação do feudalismo. Para a Baixa Idade Média, nós temos, então, aqui, a ascensão da burguesia, que vai se estabelecer dentro desse cenário. Então, nós temos uma classe que não é a classe dos nobres, que vai ser a classe que vai efetivamente, se decorrer a partir de comércio, de posses, que vai crescer dentro dessa sociedade. O crescimento das cidades se faz principalmente nessa relação da Baixa Idade Média, ou seja, a mudança, ela começa a existir. O refinamento dos costumes, o que antes era um processo extremamente rude, agora a gente passa a ter os costumes mais refinados, que vão aparecer dentro dessa composição. Bem como também temos o auge e o declínio do feudalismo dentro de temas sociais, que nós vamos, então, ter essa mudança desse cenário, que é um cenário, digamos assim, de um processo de mudança interna do próprio feudalismo, entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Vamos, então, à nossa próxima característica. A religião. Dentro da religião, nós temos aqui um cenário muito importante dentro da Idade Média. Ela vai ter um espaço, assim, muito grande dentro de duas estruturas, ou seja, da própria Alta e da Baixa Idade Média. A religião, ela se faz presente dentro desse cenário. O que nós temos aqui que é uma característica, ou seja, o apogeu do monastismo, isso vai ser um processo extremamente importante. A rigidez dos hábitos religiosos, ou seja, aquele princípio já de uma formação no catolicismo que você vai ter no cristianismo, ele vai aparecer dentro desse cenário de uma forma muito forte, assim, presente na sociedade e presente na vida das pessoas. A ascensão do poder temporal do Papa, ele vai crescer muito dentro dessa fase, que vai, em outras palavras, conceber, então, essa participação, essa proximidade com os reis. Bem como também a cisma do Oriente. Então, estamos dentro de um processo também de separação que vai existir dentro dessa relação. Quando tratamos da Baixa Idade Média, nós temos o surgimento de ordens religiosas, que vão aparecer dentro desse cenário, dominicanos, beneditinos, franciscanos, templários, ou seja, diversas ordens que vão estar presentes aqui dentro dessa fase, principalmente pela relação das próprias cruzadas que ocorrem também nessa fase. Nós temos o auge e o declínio do poder papal, então nós temos alguns momentos que é abalado esse poder do Papa também, dentro dessa fase da Baixa Idade Média. Bem como também nós temos aqui a teologia tomista, que vai tomar um espaço, ou seja, nós estamos falando principalmente das questões de uma intelectualidade dentro da igreja que vai se estabelecer dentro desse cenário aqui. E aqui a gente tem, então, a relação de alguns comentários importantes relacionados à religião. Vamos, então, à nossa última característica. A arte e a cultura. Aqui nós estabelecemos também um pensamento, principalmente relacionado, então, à Alta Idade Média, onde você vai ver um declínio cultural muito forte. Então, pelo próprio domínio da religião, você tem alguns espaços culturais que eles não vão se estabelecer dentro desse cenário. Bem como nós temos, então, uma educação monástica que vai se construir dentro desse espaço aqui de uma forma muito intensa. A filosofia patrística retoma também, através do pensamento da própria igreja, absorvendo alguns conhecimentos daquilo que se produziu na filosofia da Antiguidade. E bem como também a arte romântica, ela começa, efetivamente, a ter um espaço aqui de uma forma extremamente tímida, mas ela surge dentro desse cenário. Quando tratamos, basicamente, da Baixidade Média, nós vamos falar de um novo processo cultural aqui que vai se estabelecer dentro do cenário, ou seja, um processo quase que um rompimento que você tem daquilo que se praticava numa fase anterior. Nós vamos falar também aqui das universidades que vão aparecer, assim, um cenário muito importante modificando a característica do processo da formação da intelectualidade dentro dessa sociedade. Nós falamos de uma filosofia escolástica de São Tomás de Aquino, que vai trazer referências, reflexões, bem como também citar aqui a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que faz um trabalho muito intenso sobre as regras, as normas, o comportamento, e isso envolve, basicamente, as características dessa igreja, né, que passa por um processo de formação. Falamos também da arte gótica dentro desse cenário, ou seja, na Baixa Idade Médica, você tem uma expansão muito forte dentro dessa relação. Bem como também nós tratamos aqui da literatura feudal e urbana. Ela começa a surgir dentro desse cenário. Percebam vocês que a gente tem uma modificação do cenário que se faz de uma forma, assim, muito mais intensa. E o surgimento do humanismo, que vai também ter um espaço muito mais forte aqui, e uma liberdade maior também de uma crítica à própria ciência, que começa a se estabelecer dentro dessa estrutura. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática, a alta e a baixa Idade Média, no nosso Flash da História. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus